Dica infalível para decorar o campo harmônico. Vamos lá? Bom, me chamo William Silva e eu venho aqui trazer um vídeo aqui que pode te ajudar, até se você tem dificuldade com o campo harmônico, a guardar os campos harmônicos de forma mais fácil. Você vai precisar de uma coisa, saber escala, lógico, né? Tá bom? Então, imagina o seguinte, se eu pegar a escala de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ok? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Eu tenho sete notas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ok? Você vai criar uma regra, tá? Vai decorar uma regra e essa regra vai funcionar com qualquer escala. E a regra é a seguinte, primeiro grau, tá? Primeira nota é um acorde maior. Segundo grau, segunda nota da escala, é um acorde menor. Terceiro grau, terceira nota da escala, acorde menor. Quarto grau, quarta nota da escala, acorde maior. Quinto grau, acorde maior, quinta nota da escala. Sexto grau, sexta nota da escala, acorde menor. E o sétimo grau, acorde diminuto, tá? Na prática, você vai fazer o seguinte, de preferência quando não estiver no teclado, tá? Você vai repetir. Primeiro grau maior, segundo menor, terceiro menor, quarto maior, quinto maior, sexto menor, sétimo diminuto. Repete de novo. Primeiro maior, segundo menor, terceiro menor, quarto maior, quinto maior, sexto menor, sétimo diminuto. Ah, William, mas é complicado. São sete posições, né? Então, assim, você tem que decorar sete graus. Não é complicado sete graus. Você não tá decorando mil acordes. Tá decorando sete acordes. Na prática, vai acontecer isso. Se eu pegar a escala de dó, a primeira nota é dó. Então, significa que o primeiro grau é maior. Eu vou tocar um dó maior. Tá, ó. Segundo grau, menor. Se eu pegar a segunda nota da escala de dó, eu vou tocar um acorde menor em cima. É menor. Terceira nota da escala, mi. Então, eu vou jogar um acorde menor em cima. Porque terceiro grau é menor, mi menor. Quarta nota da escala, fá. Quarto grau, maior. Quinta nota da escala, sol. Então, eu vou jogar um sol maior aqui. Quinto grau, maior. Sexta nota da escala, lá. Sexto grau é menor. Vou jogar um lá menor aqui. Sétima nota da escala, si. Sétimo grau, diminuto. Vou jogar um si diminuto aqui, ó. Tá vendo? William, aplica em outra tonalidade. Aplica. Vamos pegar a escala de sol maior. Sol, lá, si, dó, ré, mi. Fá sustenido. Ok? Primeiro grau, então. É sempre a primeira nota da escala. Primeiro grau de sol. Sol, sol. Primeira nota da escala. Primeiro grau, um acorde maior. Sol maior. Segunda nota da escala de sol, lá. Então, aplica aqui um acorde menor. Segundo grau, menor. Terceira nota da escala de sol, si. Terceiro grau é menor. Si menor. Quarto grau da escala, quarta nota, né? Da escala de sol, dó. Quarto grau é maior. Dó maior. Quinto grau da escala de sol. É um ré. Tá? Então, aplico um maior. Quinto grau, maior. Sexto grau. Sétima nota da escala. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mi. Sexto grau menor. Mi menor. E por último, não menos importante, sétimo grau, sétima nota da escala de sol. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fá sustenido. Fá sustenido. Sétimo grau é diminuto. Ok? Então, vamos lá. Sol, A menor, si menor, dó, ré, mi menor e Fá sustenido diminuto. Usando esse princípio, eu consigo criar o campo harmônico em qualquer escala. Então, guarda essa informação. A base do campo harmônico é a escala. Ok? No momento em que você decora uma escala, você decora um campo harmônico. Tá bom? Então, ainda tem as tétrades, né? Deixa eu ver quantos minutos de vídeo eu tenho. Já estou demorando muito. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, claro. Deixe o teu comentário aí. E aí, se você comentar esse vídeo, dizendo de onde você está assistindo, a igreja que você congrega. Ok? Além de mandar um abraço para você, eu vou fazer um vídeo de como decorar o campo harmônico tétrade. Assim. Ok? A gente consegue até pôr aqui uma décima terceira aqui, ó, para ficar mais bonitinho, né? A gente fez essa com sétima, né? Com som meio xoxo, né? Beleza? Então, é isso aí, tá? Se você quiser ser meu aluno, ter seu suporte diretamente comigo, link do curso aí abaixo. E para finalizar aí, você não esquecer. Primeiro grau maior. Segundo menor. Terceiro menor. Quarto maior. Quinto maior. Sexto menor. E sétimo diminuto. Um abraço.